Bom dia! Bom dia! Gente, acordamos aqui em Torres, no Rio Grande do Sul Aí a gente tá num posto muito legal aí, com uma estrutura nota 10 pra viajantes Não, é muito raro ver um posto como esse Eu vou mostrar pra vocês todos os diferenciais que tem por aqui Só pra vocês entenderem, nós dormimos aqui, tinha um ônibusinho ali do lado também Tem ponto de energia, ponto de água E ele é todo fechado aqui, é totalmente seguro Então a gente tá com as bikes ali, ficou super tranquila Lá tem um portão Aqui tem uma rede de wi-fi somente pra quem é viajante Olha só a quantidade de gente que já passou por aqui E aqui tem uma pia, tem uma mesa, uma área de convívio social aqui Ali tem banheiros Meu, é incrível o espaço deles aqui pra viajante mesmo Uma coisa super diferente Café no Poço é cortesia pra quem tá abastecendo combustível, né? E quem é viajante Gente, muito legal isso aqui E aí deixa eu mostrar aqui os banheiros Esse aqui é o banheiro feminino Deixa eu andar aqui a luz pra vocês darem uma olhada Olha só, meio tudo novinho, tudo limpinho aqui Ah não, aqui é a parte... Ah não, eu tô no banheiro masculino Não tô no banheiro feminino, esse aqui é o banheiro feminino Olha só, e eu acho que esse aqui deve ser chuveiro É, olha só... Meu, olha o nível do chuveiro, né? Pra um posto de viajante Caramba, é outro nível E pra quem tá se perguntando aí o que é que a gente tá fazendo em Torres Qual é o nosso roteiro? Anny, conta aí Aqui a gente tá indo pra Europa com a nossa famosa Galera, quem não viu nossos vídeos anteriores Sim, nós vamos rodar Que a Dona Pramosura é pra nós inacreditável Na Europa eu já vou explicar tudinho pra vocês Como é que tá acontecendo toda essa loucura aí E nesse meio tempo aconteceram muitas coisas A gente vai dar uma resumida aqui pra vocês entenderem Tudo o que aconteceu e o que tá acontecendo aí no nosso projeto Mas fica até o final desse vídeo Que eu vou explicar tudinho pra vocês Como vai funcionar essa nossa jornada aí pela Europa Bora! Bora lá! Melina, dá licença, aqui é meu lugar, por favor Chazinho pronto? Prontinho Olha que legal, gente Aqui o pessoal tá cozinhando pinhão E ali tem vários pinhão ali, ó E aqui eles já entregam cozido A gente vai ver quanto tá e ver se consegue levar um porção Só que eu não tô podendo abrir o vidro E parece que a mulher não vai vir aqui, na verdade Quanto tá? O pião cozido? É Tá dez a porção? E tem como ser tipo meia porção? Cincão? Pode ser? Pode, pode ser então Mas não é fácil, né gente? Nessa chuva aqui, deixa eu ver se consigo mostrar Aí eles cozinham assim mesmo Nesses tambores a gente passou pra trás É o mesmo procedimento lá atrás A gente pediu meia porção Vamos ver a quantidade que vem Fui buscar sal Que eu quero negociamos com sal E deixa eu mostrar pra vocês como que é Como ele é cozido Nós geralmente apertamos aqui atrás E aí ele sai aqui nessa parte da frente Olha só Aí a gente nem tira ele inteiro A gente já puxa aqui direto na boca Nós fomos apaixonadas no pinhão A gente tá começando a fazer algumas mudanças na Kombi E uma delas é trocar essa caixa de ar Que tá terrível Já vou mostrar pra vocês Enquanto isso eu vou tirar a bicicleta Porque lá no Latoeira Onde a gente vai deixar a Kombi hoje Hoje é segunda até quinta-feira A bicicleta não passa E a gente vai ter que tirar o baú também Já vou mostrar aqui pra vocês Como que funciona a questão do baú Só que o baú a gente vai tirar lá A minha bicicleta já tirei em casa E a gente vai tirar esse baú aqui Pra ver se passa lá A bicicleta é muito tranquila Eu só desrosquei essa peça aqui E ela solta E o pneu ele fica fora A gente prende ele aqui Com uma cordinha E o pneu ele fica fora E a gente vai Thioquei essa peça aqui E a gente vai fazer uma cordinha E a gente vai perder duas caixões E o pneu ele fica fora E a gente vai pegar E a gente vai ver E a gente vai pegar E ela vai virar Tudo bem? Beleza? Tirar a parte de cima já? Só a preta nós vamos tirar daí. A preta... Ó a caixa. Ah sim, beleza. Como é que tira? É, tem que desparafusar. Nós tiramos aquela vez a caixa, Gilson? Tiramos, nós tiramos. É por dentro? É por dentro, aham. A gente vai recolher a Kombi porque ela não passa aqui, ó. Então a gente vai ter que tirar o baú lá de trás. Já vou mostrar pra vocês como que a gente faz isso. Pode vir. Esperamos que a placa solar, na verdade, passei, tem que erguer isso aqui ainda. O Gilson ergue com uma... Deu! Com uma vassoura aqui. E aí a gente vai tirar essa caixa da tula aqui. Olha como é que tá essa caixa de ar aqui, ó. Na verdade, esse eu acho que já faz parte do soalho, o Gilson disse. Aqui tá tudo podre também. Aqui, ó. Olha só. Tudo, tudo podre. Isso aqui que a gente vai trocar. A gente já comprou essa caixa de ar aqui, ó. E aí a gente vai levar lá pra ele trocar pra nós. Olha só, isso tudo que vai dentro do nosso baú aqui. Alforja de bicicleta, colete. Aí eu vou jogar tudo ali. E aí depois a gente vai ter que guardar lá dentro pra tirar esse baú fora. Pra tirar tudo aqui, né? Até vai ser bom. A gente vai precisar limpar isso aqui. Olha, tudo que cabe é isso aqui. Mas eu vou tirar esse baú e colocar as coisas aí, né? Ah, aqui embaixo, né? Porque ele vai ficar aqui. Claro que eu tenho que remeter. Agora é 15 minutos. Vou te dar aqui o baú. Tá leve? Vai. Vai. Consegue? É leve, né? E olha só o espaço que ele pega aqui, ó. Do nosso deck. Mas, querendo ou não, olha a quantidade de coisas também que a gente consegue levar que não corrompem o nosso espaço lá de dentro, né? E outra coisa que a gente tá fazendo, tem que fazer pra entrar no justo aqui e esvaziar os pneus pra como baixar um pouquinho. A outra vez nem lembro, mas passou na estica também, né? Tem muito perto. Só tá tudo ferrada. Tem muito o que fazer mais, né, Annie? Nem a porta fecha mais. Não, tá bem fechado. Olha isso aqui. Não, tá destruído. E aqui, ó, a porta não prende mais porque não tem mais aquele negocinho aqui, sabe? Não, não precisa. Passa. Hoje é segunda-feira. Passa? Passa. Passa? Aham. Tá, então eu vou segurar do lado de lá e você já passa com ela, então. Tá indo, aham. Aê! Boa! Lá no outro. Última vez nós viemos aqui no Gilson, inclusive a gente ajudou ele, a gente pintou as rodas. Minha última vez a gente fez muita coisa. Fez, na verdade, ela estaria meio completa ali, ele fez até a parte do vidro. E aí, essa vez, a gente já fez essa parte da caixa de ar. E aí, claro, né, na estrada eu acabei batendo esse para-choque também, que a Annie me julga até hoje. E ela disse, se você precisa mais para-choque... Não, é que eu acho que coisa mais feia. Assim, a maioria da Kombi, pra mim, assim, é um luxo. É, gente, a Annie, com a estética da Kombi, eu confesso em dizer que ela é... E eu realmente... super chateada de ver assim, mas não só isso, os outros detalhes também, né? E querendo ou não, a nossa Kombi é a nossa garota propaganda, né? Então, tipo, não é tanto nós, mas sim a Kombi. A estética dela conta bastante. É, e aqui vai ser mudado. E aí, esse aqui que a gente não liga, que é de guerra mesmo e que tem uma história, né? Que faz sentido pra nós aí. Esse aqui até que não, que sempre a gente tem uma história e acaba contando a história disso aqui, mas aqueles outros aí, isso não ser feito. É. E aí, aqui também, a Annie ficou louca a primeira vez que o pessoal derrubou combustível aqui, meu, ficou surtada. Mas aí depois começou a manchar e, putz, dá um dó, né? Porque aquela vez aqui no Gilson a gente puliu a Kombi, meu. Ficou mais linda, né? Ficou linda, acho que a gente trabalhou em torno de umas três semanas aqui, né? É, que lindo. E esse aqui é o fusquinho do Gilson, gente, olha que coisa mais linda. Meu Deus, impecável, Annie. Meu Deus, linda demais e a cor, né? Não, e olha, meu Deus, eu vou dizer, Gilson, como é que se fecha a porta desse jeito? Olha isso aqui. Meu Deus, melhor do que esses carros hoje em dia. E olha só, ele tá fazendo tudo aqui, ó, por dentro. Meu, tá ficando coisa mais linda. Não, e o Gilson é muito, muito caprichoso. Vem, vocês tão vendo, né? Olha aqui, ó, Annie, sério, aparece, aparece eu lá, de tão espelhada, impecável, que tá isso aqui. Eu não tô sozinha, tá vendo fogo aqui, sabe? Tô dentro, aqui ali, ó, né? Fechando bem na resina. Deu dois dias, nossa Kombi já está pronta, estamos indo lá, buscar ela, peguei a moto aqui em casa, tô indo lá buscar a Annie pra gente buscar a Formosa, aí a gente sempre vai, uma de moto e a outra volta de Kombi. Vamos ver como é que ficou a dona Formosura. É, o Parachá, deu pra ver daqui, ficou bem bonito. É, olha só, pintadinho. Annie, você não pode mais brigar comigo agora. Agora não. E eu posso brigar com a cena da capa do climatizador. Tô delicado, porque, sei lá, acho que para arrumar a água, não sei. Pois é, Uma chapa inteira, daí aqui eu peguei e fiz mais uma chapa aqui assim, dobrada, pra que aqui não fique fraco, sabe? Chegamos no posto de combustível aqui em Jaraguá, estamos caindo de sono, já é meia-noite e meia, vou colocar a conde ali, pra gente arrumar, porque tá tudo aqui dentro, o baú, as coisas que saiam aqui em cima, estão, olha aqui, tudo aqui atrás. E aí a gente tem que mudar tudo pra frente. O estado que ficou a nossa casa, lá tá o baú, um monte de mochila, mais mal aqui a gente colocou o porta-pote, forninho aqui, e a gente tá terminando de arrumar a nossa cama. Última noite que a gente vai dormir, tem alguém reinando aqui, de sono, mas já é meia-noite e meia. tá perdoada. E é a nossa última noite aqui, nossa cama, porque amanhã a gente tá passando a cidade de Xereder, e a gente vai pegar uma nova, como é que isso fala, Anny? Essa cama. Bom dia! A gente esquece a vida do posto de combustível, é isso aqui, chuveiro, mesmo feminino, grancada, não, todo o posto, ai, que incrível, viajando, tem, tem. Vocês têm noção quanto eles cobram esse posto, por uma água quente, três reais, sério, é um litro de água, tô me sentindo na Bolívia, tô me sentindo totalmente estorquisa. Hoje o nosso café vai ser assim, a gente pegou, a gente pegou uma água quente ali, que foi três reais, uma buza, e aí a gente vai fazer esse café aqui, a Anny trouxe Xoite, né, que vocês iam conhecer como Cirola, mas minha avó chamava de Xoite. Só que a gente na verdade chama de Xoite, ela fala pra todo mundo, todo mundo diz, não conhece, só com qualquer caminata. E o nosso destino, ele tá a 30 minutos, então vamos tocar, que a gente chega às 8 horas lá. Olha, chegamos na pessoa, que eu comentei com vocês, tudo bem? Oi, como é que vai? Oi, Oi, tudo bem? De quem que essa come, bonita? Da base. Eu vou deixar, galera, até o Instagram dele, é Tomelim, né, vocês tão olhando na camiseta ali, e essa parte aqui, é a parte que vai ser a nossa nova cama, né, então essa parte aqui, ele já envia também pro Mercado Livre, essa parte aqui vai ser toda montada na nossa cama, e aí tem toda a estrutura ali, que eu já vou mostrar pra vocês que ele vai tirar, né, que é a estrutura ali da ferragem, ele já envia, ó, com todos os parafusinhos, ó, tudo certinho pra montagem. Essa aqui é a chapinha NL, praticamente, desse tamanho aqui, eu sou o único ainda que tá fabricando, né, e com bastante garantia, segurança, tudo em cima do, de projeto de engenheiro mesmo, né, e olha só aí, que esse kit aí, que ele é montado, e vai todas as madeiras. e a gente reduziu o peso, o custo, né, aonde era fino, a gente engrossou, aonde que era grosso demais, a gente melhorou, a gente reforçou. Olha só como ficou a nossa casa agora, a gente já colocou aqui as madeiras, você vai na cama, suporte da bike, o baú, A gente acabou de passar a região aqui de Blumenau, tá quase em Gaspar, mas o trânsito tá bem lento, olha isso aqui. Não sei se explicamos pra vocês, mas a gente tá indo levar a nossa Kombi, pra arrumar bastante coisa. Dona Anne quis fazer uma reforma gigante de novo na Kombi. É, e vai ficar muito legal, são algumas modificações, que ainda a gente não mexeu na Formosa, e a gente vai mostrar um pouquinho aí pra vocês, mais uma delas, a gente acabou de pegar agora, que é a questão ali do nosso sofá cama, que é algo que não tava dando mais, né, Joyce? Não, meu Deus, a cama ficava inclinada assim pra baixo, e aí a gente vai mudar o transbike também, vai mudar, meu, praticamente tudo assim. É, vai ter uma modificação bem grande assim, e o mais legal, que dessa vez a gente não vai tá acompanhando o processo. Então quando a gente voltar, a gente vai ver tudo, nossa, tudo muito diferente por aqui, vai ser bem impactante. É, vai dar aquele impacto diferente da gente tá vendo o processo ali sempre, né, que a gente sempre tá junto. E aí depois disso, a gente vai deixar a nossa Kombi ali, e a gente vai fazer uma viagem muito legal, já adianto que é pro Chile, pro aniversário da Nizinha, que vai ser dia 5 de maio agora, quem já quiser mandar os parabéns aí, não sei quando vai ao ar esse vídeo. Os presentes também. Exatamente, vou deixar o endereço aqui dela. E aí a gente vai fazer uma viagem muito legal, e obviamente a gente vai mostrando tudo pra vocês. já estamos esperando o nosso portão de embarque. E agora a canseira pegou por aqui, porque a gente já tá, acho que 7 horas, né, já estive aqui no aeroporto. E aí a gente meio psicológico, sabendo que vai chegar lá meia-noite, e o nosso outro voo vai sair só às 7 da manhã. Então tem que tratar de tentar descansar um pouco. É, onde a gente vai dormir a gente não sabe, mas vai mostrando tudo aí pra vocês. gente, eu tenho que compartilhar isso com vocês. Nós saímos agora com esse carro incrível da locadora, mas acho que a gente passou tanto tempo de dirigir a Kombi, que a gente não sabe dirigir um carro automático. É, na verdade a gente não conseguia nem ligar o carro pra ser bem sério. A gente parou pra conseguir conectar o Bluetooth ali, não conseguia mais ligar. E aí agora não sei como que eu fiz pra ligar, tem que cuidar pra não desligar. E bem na hora que eu fui filmar, que a gente não conseguia, aí a Anny conseguiu, mas ela não sabe como ela conseguiu. Essa é a grande questão. Vamos ter que descobrir. Mas bora vai pra estrada. Não, olha isso aqui, nós estamos muito chique, gente. Quem vê nós empurrando Kombi, não dá pra ter ideia. Agora o carro bendito tá de alarme, nós nem sabemos desligar. E o hotel que a gente vai ficar é esse hotel aqui, ó. E pensa que legal, porque ele é de frente aqui pro lago. Olha que incrível. Aqui do lado também já tem um restaurante. Gente, eu tô encantada desse lugar. Eu falei pra Anny, é tipo um interior muito verde e tudo asfalto. Caramba, é lindo demais. E nada melhor que conhecer um roteiro novo, né? Nossa, a gente tava muito ansiosa pra ver, porque todos os outros lugares, a gente querendo ou não, a gente tinha passado ou de Kombi, ou já conhecia. E esse daqui é totalmente novo pra nós. Não, e olha isso aqui. E aí eu falei pra Anny, outra coisa é que a gente tá com muita sorte, porque o menino disse que faz uma semana que tá chovendo. E olha aí o sol querendo aparecer. Chegamos em um lugar muito bonito que eu tinha olhado pela internet e eu falei pra Anny, eu não sei se a cor da água era daquela forma ou não. É porque muitas vezes a gente que viaja vê muita coisa, às vezes o pessoal edita tantos lugares assim que nem são reais aquela cor, né? E aí a gente até ficou na dúvida se aqui era real ou não. É, e esse lugar se chama Saltos de Petruhué. E quando a gente chegou já, sei lá, 100 metros, né? Entrando ali, você vê uma água azul turquesa assim fabulosa. E eu vou mostrar pra vocês sem edição nenhuma, porque o negócio é absurdo assim de lindo. Mostrar pra vocês que tá sendo gostoso aqui é uma sopinha, na verdade é um sopão. Anny caprichou hoje. É, acho que vai ficar bem gostosa e com esse clima friozinho aí pede sopa, né? É, a gente tá aproveitando. Ela tá picando o repolho aqui e olha isso aqui, ó. Tudo, tudo molhado. Eu acabei de perceber uma coisa que faz muito falta que a gente tinha na Kombi é uma tábua. Olha só a dificuldade que tá aí, tá no prédio pequeno. Meu, e a nossa tábua era linda, né? De Kombi. Era personalizada. E a gente provavelmente esqueceu em algum lugar. Enquanto a Anny tá aí fazendo a nossa sopa daqui a pouco tá prontinho eu vou buscar uma água pra fazer um sushá de noite. Os postos hoje em dia tem uma estrutura muito incrível, né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês o que tem de diferente nesse posto aqui. Geralmente tem água fria e água quente, né? Esse aqui além de água quente tem café. Imagina? Café. Só abrir a torneirinha e sai café. E olha isso aqui, né? Isso não é assustador. Eu digo pra ele abrir a porta da Kombi à noite e dá de cara com isso aqui. A gente tá ali embaixo, ó. Acredito que vocês conseguem ver o vapor saindo aqui, ó. A nossa tijerinha de sopa A Anny colocou até um vinho em tamanho chique e ela come a sopa com limão. Não sei se vocês também têm o hábito. E aí, inclusive, hoje a gente comprou esse queijo ralado aqui e ele é 100% vegetal, né? Legal. E galera, voltando ao nosso ponto inicial ali, né? Sobre essa ideia de ir pra Europa que eu falei pra vocês que eu ia explicar porque é que nós pensamos de colocar a nossa formosura num container diretamente pra Europa. antes disso surgiram várias ideias não foi assim tudo muito prático e rápido até no início eu queria terminar de fazer Brasil queria fazer toda a costa litoral eu amo praia queria conhecer o restante assim do Brasil parte da Amazonas também um monte assim passar várias coisas pela cabeça mas claro pra nós a questão da Kombi sempre pegou o calor, né? Então a gente sempre ponderou assim, tá? Mas pela experiência que a gente teve ainda mais que a gente tava no inverno então a gente sempre pensou muito diferentemente da ideia da Joyce que ela queria continuar os países da América do Sul e eu pensava em fazer o Brasil É, e só lembrando a gente ainda quer conhecer todo o Brasil o Brasil é lindo a gente fala que cada estado meu, é um país diferente a gente é apaixonada porém eu não queria fazer com a Kombi eu já tinha feito até, nós tínhamos feito até a região do Salvador na Bahia e foi sofrência com a Kombi então a gente quer conhecer de uma outra forma e aí eu queria fazer os países da América do Sul o restante ficou Equador, Peru Colômbia e o coração da Ana não pulsava só que nesse meio tempo o que que aconteceu nosso objetivo inicial sempre foi Ushuaia e o Deserto Atacama qual é a nossa tatuagem que a gente tem igual quando a gente finalizou isso a gente ficou sem rumo sem objetivo até brinco com a Ana é igual uma pessoa que termina a faculdade tá, beleza e agora por onde eu começo o que é que vai esse meu coração pulsar novamente? é, e aí a gente ficou totalmente perdidas assim fez várias viagens curtas mas nada fazia sentido perto do que a gente tinha vivenciado tanto a ida por Ushuaia quanto o Deserto Atacama que tinha um sentido por trás aí nesse meio tempo a gente sempre seguiu um casal que a gente conheceu eles em Salta na Argentina eles compraram uma Kombi eles são franceses e compraram uma Kombi no México e fizeram também esse roteiro que a gente fez depois vieram pro Brasil e falaram que ia enviar a Kombi pra Europa a gente ficou assim tá, mas e como? daí quando a gente viu eles já tinham enviado essa Kombi já tava lá na França a Kombi com eles a gente pensou nossa que legal e qual foi o caminho que vocês trilharam pra fazer isso acontecer? é, aí nesse meio tempo né, explicando quando a gente começou a viajar a Anne tem se da hoje ela tem se da Daniela Le Mans e ela deu entrada só que esse processo demorou, demorou dois anos né? sim e a gente tava viajando e tal eu comecei bem no período ali da pandemia então atrasou bastante também e eu sempre sim esperei por isso pela chegada do passaporte por mais que tava dando tudo certo eu sabia que tinha dado mas eu queria ver ele ali sabe? e aí bem nesse meio tempo chegou o certificado de cidadania alemã então foi uma junção de coisas né? nosso olho nosso coração voltou a brilhar né? imaginando rodar na Europa então a Anne tinha cidadania a gente conheceu esse casal e aí foi uma ideia que as duas pensaram poxa que legal por que não? é de todas as ideias assim uma coisa fazer Brasil e fazer o restante dos países da América do Sul uma queria a outra não muito então se fica nessa né? vai fazer Brasil aí sei lá Joyce não vai estar muito satisfeita vamos fazer todos os países da América do Sul eu também não é aquilo e a Europa foi muito legal porque foi uma ideia assim que ambas se olharam assim e é isso abraçar a casa e vamos embora e assim pensar ah não mas eu isso ah mas aquilo então é aí que começa a dar certo porque ambas queriam aquilo ali assim a gente realmente né desde o princípio não pensou em não é então essa ideia que a gente foi lá pra Prudentópolis que ele tava trabalhando né? eu continuei com a rede social era justamente pra gente levantar a grana e colocar a nossa combinha e agora gente no dia de hoje a gente acabou de sair de Torres estamos em direção ao Uruguai pra colocar a combi no container é e pra nós sempre foi muito distante e agora sim tá tão próximo que a gente nem acredita que daqui um mês literalmente a gente tá deixando a combi aqui a gente tá chegando lá e a nossa combi também vamos conhecer muita coisa diferente e poder mostrar aí a nossa vivência numa combi na Europa então é isso gente e continuem nos assistindo a partir de agora a gente vai mostrar muita coisa pra vocês estamos na estrada novamente estradas totalmente diferentes e estamos encerrando nosso vídeo por aqui como a gente falou que ia contar pra vocês e por favor nos assistam e até o próximo vídeo é isso aí até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti